Pessoal, hoje nós vamos fazer um desenho dos Super Amigos do Batman e do Homem-Aranha. Nossa, vai ser muito bacana! Mas aproveitando, não esqueça de deixar aquele like bem gostoso. Mas antes, nós vamos montar um quebra-cabeça dos amigos do Superman. Vocês me ajudam a montar esse quebra-cabeça? Música Música Olha, olha quem está aparecendo! A Mulher Maravilha! Música Música Puxa, muito legal! Música Meus amores, se você sabe o nome dos super-heróis, coloca aí no comentário para eu ficar sabendo o nome de cada um deles. Puxa vida, foi muito legal montar esse quebra-cabeça com vocês. Agora, vamos para o nosso desenho? Música 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 Pessoal, olha como ficou lindo o desenho do Homem-Aranha e do Batman. Espero que vocês gostaram do Homem-Aranha e do Homem-Aranha e do Homem-Aranha e do Homem-Aranha e do Homem-Aranha. Música 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 Música